Ai, queria água gelada, amanhã a gente tá aí, a gente tá aqui, a água gelada, olha que bonita, tô pegando aqui as todas. Deixa eu filmar, tô chorando logo aqui, olha, tô chorando, chora, vai, chora, cara, desconfiado, vai, desconfiado. Eita, mãe, eu vi bem água, a gente tá me dando água, ela tomou tanta água, a gente tá me dando água. Tome. Tem só um pouquinho aí, não vai me dar mais. Eu não quero esse nada, ele quer fulear. Ele quer a outra, não, tu não tá entendendo não o recado dele não, ok? Eu quero não, eu quero a outra. Tá. Abre. Manda, vovó, abrir, vá. E abre, vovó. Aou. Abre. 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 Eu não vou lá no troço, eu tô aqui. Olha, Lucas. Meu amigo, eu não queria se vai ficar mais alto e revés. Eu não consigo registrar.